Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Hoje ela tá na pedidão Jogando no tamborzão Acima dos meninos E os moleque na contenção Dando aquela atenção E o baile vai seguindo Mas já que ela tá pro mundão Então vem que vem Embarca aí nesse vagão Cê tá com o trem Que é guiado por Deus Não precisa de Waze Porque hoje é nóis E só não pode ser eles Só não pode ser Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga DJ Jorginho na produção de novo Mentira Hoje ela tá na pedidão Jogando no tamborzão Acima dos meninos E os moleque na contenção Dando aquela atenção E o baile vai seguindo Mas já que ela tá pro mundão Então vem que vem Embarca aí nesse vagão Cê tá com o trem Que é guiado por Deus Não precisa de Waze Porque hoje é nóis E só não pode ser eles Só não pode ser Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga E ela joga.... Obrigado.